Joramento, tomaram o cú, radeiro, jogaram o pé pela costa, pro treino do churro, capua Que saudade, que saudade, que saudade do churro, capua Ô R10, tá saindo só rajadão, osso fortaleceu armamento e munição AK-47, cospi 75, tropa do juramento, só sujeito bandido Canta G3 e o AR de tambor, explode a granada da porradão de 62 Eu quero ver quando aponto 50 cantar, qual alemão lá da serrinha vai sopar Nós tamo na guerra, é pelo servir, tropa aqui do Jura vai sempre manter É o espitivo do homem que vai sustentar, conexão com o complexo e com o PH Tô de fuzil de luneta, pente de tamborzão, colete a prova de bala, granada e munição Mas se sonha com o Jura, tu acorda no outro dia, sai o morro da primavera e sai o morro da serrinha É o CV, se mexer com o Jura, a penha vai se meter Nós tamo na guerra, é pelo servir, tropa aqui do Jura, a nova vir manter É o espitivo do homem que vai sustentar, conexão com o complexo e com o PH Tô de fuzil de luneta, pente de tamborzão, colete a prova de bala, granada e munição Mas se sonha com o Jura, tu acorda no outro dia, sai o morro da primavera e sai o morro da serrinha Quando chega o verão, tiver calor demais, vai pro piscina onde ramos, a do Jura nunca mais Tô na minha pôr, toma no cú, vai dentro da loja da minha pôr, tá pro treino, tô na sua pôr Que saudade, que saudade, que saudade, tô na sua pôr Que saudade, tô na sua pôr Muita chiquidade que eu tô rando, o YouTube tá passando em piada Tô R10, tá saindo só rajadão, osso fortaleceu armamento e munição AK-47, cospi 75, tropa do juramento, só sujeito bandido Canta G3 e o AR de tambor, explode a granada da porradão de meia dois Eu quero ver, quando aponto 50 cantar, qual alemão lá da serrinha vai sobrar Nós tamo na guerra, é pelo CV Tropa aqui do Jura, vai sempre manter, é o espitivo do homem que vai sustentar Conexão com o complexo e com o PH Tô de fuzil de luneta, pente de tamborzão Colete a prova de bala, granada e munição Mas se sonha com o Jura, tu acorda no outro dia Sai o morro da primavera e sai o morro da serrinha É o CV Se mexer com o Jura, a penha vai se meter Nós tamo na guerra, é pelo CV Tropa aqui do Jura, nós vai me manter É o espitivo do homem que vai sustentar Conexão com o complexo e com o PH Tô de fuzil de luneta, pente de tamborzão Colete a prova de bala, granada e munição Mas se sonha com o Jura, tu acorda no outro dia Sai o morro da primavera e sai o morro da serrinha Quando chega o verão, tiver calor demais Vai pro piscina onde ramos, a do Jura nunca mais Tão, o ano já ouviu, você vai te pular de Deixa não, deixa não, deixa não, deixa E sim Obrigado.